Vou fazer uma ziquinha aqui pra vocês Ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor amiga ir pra lá E ver um filme antigo Tomar um café Conversar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo e caminhar Mas quando o amor tá em jogo tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com buquê de flores que comprou pelo caminho Ele chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Com gesto novo ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e que deram amor Foi mais uma história Para que o perdão salvou Toma as médias da situação Pra manter a falsa pose de turrão Já saiu na intenção de amanhecer bebendo Ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor amiga ir pra lá E ver um filme antigo Tomar um café Conversar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo e caminhar Mas quando o amor tá em jogo tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com buquê de flores que comprou pelo caminho Ele chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo No gesto novo ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história que o perdão salvou Foi mais uma história que o perdão salvou